Boas pessoal, sou o Thiago Rufino e estas são as notícias da Hipópsuleu. Produzido do Esforço Suprema, volto a abalar o rap holzófono. Desta vez o rapper da linha de Sintra aparece com a música R.A.P. Retaliações Antes da Paz, do qual conta com a produção do brasileiro DJ Kaique e também com a participação de Masta. A música saiu no passado dia 19 e tem gerado algumas dúvidas em relação a barras dadas. E a nossa pergunta é, para quem é que vocês acham que são estas rimas? Barras contra barras sempre foi a base de uma boa batalha de rap e nós gostamos. Da mesma maneira que adoramos a nossa Liga Knockout, onde depois os MCs assassinarem os seus adversários liricamente, apertam a mão e celebram a nossa cultura Hip Hop sempre com muito respeito. Esperamos o mesmo aqui. Eu sou o Tiago Rufino e estas são as notícias da Hipópsuleu. Para mais, subscrevam o nosso canal, comentem os vídeos, porque a vossa opinião é importante para a nossa evolução, porque isto é de nós, para nós.